Oi pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao nosso canal. Eu sou a Socorro Souza e esse é o canal Doce e Sabores. Gostaria de lhe convidar, se você gosta de confeitaria, tendência, modelinho, inspirações de bolo, gostaria de lhe convidar para você se inscrever no nosso canal e vir fazer parte aqui do nosso cantinho, tá bom? Então, bora lá para a nossa inspiração de hoje. Aí, nós temos um bolo na forma do aro 20, a massa pão de ló, a mesma receita que já tem aqui no canal, na cobertura chantininho e o recheio era de castanhas do Pará, com leitinho trufado e o nosso bolo é no tema safari, tá? Depois de pronto, ficou com uns 12 centímetros de altura. Então, inicialmente, eu fiz a minha pré-camada, por aqui eu gosto de trabalhar só com pré-camada. Depois da pré-camada pronta, eu venho aplicando aí meu chantininho na lateral, na manga de confeitar. Era assim, é degradê, tá? Inspiração, esse bolo aqui a gente me mandou a expiração. Para a gente conseguir fazer o degradê é bem simples, quando começa com o escuro, você coloca bastante corante em gel, né? Na parte de baixo e aí aplica no bolo. Aquele chantininho tingido que sobrou, você leva para uma vasilha, mistura mais chantininho branco, mexe, né? E aí você vai conseguir aquele tom, mesmo tom de baixo, só que mais clarinho. E assim você vai adicionando até você conseguir cobrir todo o seu bolo, tá? E aí fica o degradê. Aí depois, na parte de cima, eu sempre passo uma camada de chantininho, é uma quantidade boa, para conseguir fazer a quina. E quando eu começo a alisar o meu topo, o topo do meu bolo, eu sempre começo por cima, tá? Quando eu vou alisar o meu bolo, eu sempre começo pelo topo, por cima, para mim eu acho que é mais fácil. Porque no que eu aliso em cima, as laterais do chantininho, né? Vai para fora, saindo para fora os excessos. E no que eu aliso embaixo, na lateral, essas quininhas sobem. E aí eu só venho retirando, como vocês estão vendo, ó. Venho só quebrando as quinas com a espátula. Para a gente conseguir fazer a quina é sempre de fora para dentro, tá bom? Com a mão bem leve. E sempre tem que voltar para o bolo com a espátula limpa. A espátula limpa para voltar para o bolo, para alisar, tá? Espero que vocês tenham entendido aí o que eu, né? Tentei explicar para vocês. Então, depois de eu alisar o meu bolo com a espátula, eu venho com essa espátula de textura. A inspiração é nesse mesmo desenho. Mas caso você for fazer a inspiração, você pode usar a espátula que você tiver na sua casa, tá? Então, para a gente usar a espátula de textura, você tem que colocar ela a 45 graus em relação ao seu bolo. Vem girando a bailarina e vai deixando o desenho no bolo, tá? E aí, depois que eu passei a espátula, levanto ali minha quina de novo e aí eu venho acertando ela para finalizar o bolo. Aí, gente, esse bolo tinha aquela espiral em cima e eu também vou fazer, tá? Para fazer a espiral é bem simples. Coloca a espátula bem na bordinha do bolo, né? Na quina do bolo e aí vai girando a bailarina e vai levando a espátula para dentro, tá? E assim vai deixando o desenho. Tem que ser bem delicado, a mão bem leve para ficar só um desenho assim bem delicadinho, tá? No topo do bolo. Estamos quase finalizando aí. Esse bolo era bem simples, porém, gente, ficou uma gracinha muito bonitinho. Nosso bolo tá pronto. Limpei embaixo, né? O eu vou aí aplicar o meu topper. O topper só era três pecinhas, o nome do aniversariante, o carrinho e um pezinho de coco. Pessoal, mas ficou uma gracinha esse bolo muito bonitinho. E já já vou mostrar para vocês e gostaria de lhe convidar para você deixar o seu like no vídeo, tá bom? Deixar o seu comentário e se você não for inscrito no canal, se inscreva e ativa o sininho de notificações para você ficar por dentro de todos os vídeos que eu vim postar aqui. E assim foi o resultado, gente, do bolo. Como ficou bonitinho esse degradê, né? De verde, mais escuro embaixo e vindo clareando para cima. Com o topper, o bolo simples, mas no todo, com o topper, a decoração ficou muito bonitinho. Delicado, muito bonitinho. Eu gostei muito, espero também que você tenha gostado, tá bom? Se você gostou, não se esqueça do like. Um beijo, fique com Deus e até um próximo vídeo. Tchau!